Já em Orlândia, um ladrão se deu mal e apanhou ao tentar assaltar um mercado no último sábado. Ele rendeu o dono do estabelecimento com uma faca, mas o proprietário reagiu e tomou a arma do criminoso. Um prestador de serviço entrou em luta corporal e o imobilizou até a chegada da polícia.